Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a carta que o Papa entregou à Igreja no final do Ano Santo da Misericórdia, onde ele nos lembra os lugares onde nós podemos beber a esta fonte de misericórdia. Antes, nos oferecer a oportunidade de falar da importância da liturgia nas próprias celebrações, nós entramos em contato com este testemunho da misericórdia de Deus e agora o Papa fala também da importância da Palavra de Deus, sobretudo da Bíblia. A Bíblia é a grande narração que relata as maravilhas da misericórdia de Deus. Nela, cada página está imbuída do amor do Pai, que desde a criação quis imprimir no universo os sinais de seu amor. O Espírito Santo, através das palavras dos profetas e dos escritos sapienciais, moldou a história de Israel no reconhecimento da ternura e da proximidade de Deus, não obstante a infidelidade do povo. A vida de Jesus e a sua pregação marcam, de forma determinante, a história da comunidade cristã, que compreendeu a sua missão com base no mandato que Cristo lhe confiou, de ser instrumento permanente da sua misericórdia e do seu perdão. E através da Sagrada Escritura, mantida viva pela fé da Igreja, o Senhor continua a falar à sua esposa, que somos nós, indicando-lhe as sendas a percorrer para que o Evangelho da Salvação chegue a todos. O Papa diz que é desejo dele que a palavra de Deus seja cada vez mais celebrada, conhecida, difundida, para que se possa, através dela, compreender melhor o mistério de amor que demana daquela fonte de misericórdia. E, claramente, não o recorda o apóstolo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e adequada para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça. Seria conveniente, diz o Papa, que cada comunidade pudesse, num domingo do ano litúrgico, renovar o compromisso em prol da difusão, conhecimento e aprofundamento da Sagrada Escritura. Diz o Papa, um domingo dedicado inteiramente à palavra de Deus, para compreender a riqueza inesgotável que provém daquele diálogo constante de Deus com o seu povo. E nós, no Brasil, já temos o mês da Bíblia e também o domingo da Bíblia. Não há de faltar a criatividade para enriquecer o momento com iniciativas que estimulem os crentes a serem instrumentos vivos da transmissão da palavra. E entre estas iniciativas, o Papa coloca também, certamente, uma difusão mais ampla da leitura divina, da leitura orante, para que, através da leitura orante do texto sagrado, a vida espiritual encontre apoio e crescimento. A leitura divina pode ser um momento forte na experiência da misericórdia de Deus. Sobre os temas da misericórdia, ela nos dará a possibilidade de verificar a grande fecundidade que deriva do texto sagrado, lido à luz de toda a tradição espiritual da Igreja, que leva, necessariamente, a gestos e obras concretas de caridade. A celebração da misericórdia tem lugar, de uma forma muito particular, no sacramento da reconciliação. Por isso, o apelo a celebrar este sacramento. Este é um momento em que sentimos o abraço do Pai, que vem ao nosso encontro para nos restituir a graça de voltarmos a ser seus filhos. Nós somos pecadores e carregamos conosco o peso da contradição entre o que queríamos fazer e aquilo que, ao invés, acabamos concretamente por fazer. Mas a graça sempre nos precede e assume o rosto da misericórdia que se torna eficaz na reconciliação e no perdão. Deus faz-nos compreender o seu amor imenso, precisamente à vista da nossa realidade de pecadores. A graça é mais forte e supera qualquer possível resistência, porque o amor vence tudo. No sacramento do perdão, diz o Papa, Deus mostra o caminho da conversão a ele e convida a experimentar de novo a sua proximidade. É um perdão que pode ser obtido começando, antes de mais nada, a viver a caridade. Assim, não o recorda o apóstolo Pedro, quando escreve que o amor cobre a multidão dos pecados. Só Deus perdoa os pecados, mas também nos pede que estejamos prontos a perdoar aos outros, como ele perdoa a nós. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é triste quando ficamos fechados em nós mesmos, incapazes de perdoar. Prevalece no ressentimento, a ira, a vingança, tornando a vida infeliz e frustrando o jubiloso compromisso pela misericórdia. E uma experiência de graça que a igreja viveu com tanta eficácia no ano jubilar, diz o Papa, foi certamente também o serviço dos missionários da misericórdia. A sua ação pastoral pretendeu tornar evidente que Deus não põe qualquer barreira a quantos o procuram de coração arrependido, mas vai ao encontro de todos como um pai. E o Papa diz que ele recebeu muitos testemunhos de alegria pelo renovado encontro com o Senhor no sacramento da confissão. Por isso diz, não percamos a oportunidade de viver a fé, inclusive como experiência de reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. É o convite que ainda hoje dirige o apóstolo a cada crente para lhe fazer redescobrir a força do amor que o torna uma nova criatura. E aos sacerdotes, aos nós sacerdotes, o Papa renova o convite para nos prepararmos com grande cuidado para o ministério da confissão, que é uma verdadeira missão sacerdotal. Como Jesus, perante a dúltera, optou por permanecer em silêncio para a salvar da condenação da morte, assim também o sacerdote no confessionário, seja magnânimo de coração, diz o Papa, siente de que cada penitente lhe recorda a sua própria condição pessoal, pecador, mas ministro da misericórdia. E, meditando as palavras do apóstolo, escritas no final de sua vida, nós podemos ver que ele confessa a Timóteo ser ele o primeiro dos pecadores, mas justamente por isso alcancei misericórdia. As suas palavras têm uma força que irrompe também em nós, levando-nos a refletir sobre a nossa existência, vendo em ação a misericórdia de Deus na mudança, na conversão e na transformação do nosso coração. Por isso, lembremos, Compaixão pastoral sempre renovada, as palavras do apóstolo. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Nós, primeiro, fomos perdoados, tendo em vista este ministério. tornamos-nos testemunhas em primeira mão da universalidade do perdão. E não há lei, nem preceito que possa impedir a Deus de reabraçar o filho que regressa a ele, reconhecendo que errou, mas decidido a começar de novo. Por isso, deter-se somente na lei equivale a invalidar a fé e a misericórdia divina. Há um valor preparatório na lei, diz o Papa, cujo fim é o amor, mas o cristão é chamado a viver a novidade do Evangelho, a lei do Espírito, que dá vida em Cristo Jesus. mesmo nos casos mais complexos, onde se é tentado a fazer prevalecer uma justiça que deriva apenas das normas, deve-se crer na força que brota da graça divina. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.